Maneira, 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 maneira... Dois cenas. De novo em cima. Aí, ó, batendo na mesa aí, ó. É, tô batendo na mesa, ó. Aí, de novo, ó. Dois a zero. Dois a zero. Hã? Curou? Não. Não vai nada. E aí Maurício, se perder agora Vou te falar, hein Maurício Não, aí dá pra ter dois fechados Vai jogar valendo agora Ô moleque Já compara o fono, já? Olha, vai que cola Vai que cola Vai que cola Vai que cola Vou te dar 3x0 3x0 Vai que cola Vai que cola Vai que cola Vai que cola